Não tem mais jeito, todo investimento que o Senhor fez no ser humano, agora não tem mais jeito, eles não conseguem se libertar, além do pecado e da morte, então isso implica dizer que é hora de condenados, veja, e quando Paulo escreve aos eférgios, referente ao período anterior na graça, ele diz que nós já estamos condenados, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, pelas nossas contupiscências, então quando o pecado e o inferno pedem a decisão final, então Deus olha de novo as provas, e são robustas, são contundentes, e nós não tínhamos direito a apelar, porque a culpabilidade e as provas, e a tanta probabilidade da compreensão, então Deus disse, vamos julgar, eu vou acabar, eu vou desistir, não vou mais mandar profeta, eu mandei, eles estão ouvindo, eu tenho visão, eles estão pela atenção, então olha o que acontece, aí então vem o período do silêncio, período intestamentário, que Deus e a ozenda de Israel, e agora estamos a vencer de um julgamento, aí vamos para Apocalipse, capítulo 4 e 5, veja, e no período intestamentário, quero acreditar, no período que o inferno pediu a nossa condenação, no período que o livro ainda não estava sendo revelado, contendo as provas das nossas, com a nossa condenação, então é quando, é estabelecido com o trono, é estabelecido com o trono, e o trono vai ser para julgamento, esse trono vai ser para julgamento, e nesse julgamento, é tanto em São João, capítulo 4, que o trono foi armado, para o julgamento final, agora imagina, no julgamento, da a turma, da acusação, da os acusadores, o inferno, a morte e o pecado, do outro lado, nós, vamos real, os confessos e convictos, e com provas robustas, para a nossa condenação, e no trono sentado, o supremo juiz, e o que é que tem na sua mão direita, e veja que o livro está na mão direita, o supremo juiz, você vê, que te dá-lhe ego até aqui, o nosso erro foi acumulando, a ponto de chegar ao supremo tribunal, e se nós tomarmos como parâmetro, bem verdade e pra abrir a mente, o nosso código, diz que não tem todo o crime, chega ao supremo tribunal, só pra quem tem foro privilegiado, mas o nosso pecado, a nossa culpa, é um tanto de Deus adiando, que ela vai ao supremo tribunal, porque agora, nós somos detentores de couro privilegiado, diante do juiz supremo, e o que é que João diz, na mão direita, está um livro, encelado com sete celdas, escrito por dentro e por fora, é tão acusação, dizia, eles não tem condição de ter mais alinhamento, agora, não tem mais como escapar, eles não tem direito a escopar, eles não tem direito a acarar, eles não tem direito a recurso, porque, porque as provas estão escritas, as provas estão aí, então Deus vai ajudar, mas antes de jogar, ele não propôs o primário ao seu lado, ele diz, procure, procure um bom advogado, que possa estar entre eles, e a acusação, e ter argumento, para que eu possa absorvê-los, então diz, João no capítulo 5, do Apocalipsis, em visão de sair uma procura, de um bom advogado, mas vem o relatório, e o relatório da Pedro 5 diz, que ninguém, 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 foi achado digno, nenhum advogado, quis assumir a nossa defesa, porque era irreversível, não tinha como defender, é grande, não chora, porque ninguém quis assumir a nossa causa, e quis nos defender, e já o que Deus faz, o julgamento está em calça, a condenação, é a questão de segundos, decisão final, é quando há um período de silêncio, e no meio do silêncio, aparece a voz, em Filipenses capítulo 2, versículo 7 e 8, a voz, quer acreditar, Aparece, eu vou contextualizar, eu protesto, milagríssimo, já que não tem advogado, eu vou advogar, diante da acusação, eu vou descer, e vou advogar, por ele, vou me tornar homem, e vou defender, diante da acusação, a acusação protesta, e diz, meridíssimo, não pode, não tem nexo, ele é sabedoria, ele é um verbo, ele é um princípio, ele é um fim, ele é glorioso, ele é, então, não pode, aí ele grita, diante da acusação, meridíssimo, eu vou abrir mão de tudo isso, eu vou me despojar da minha glória, eu vou descer, e me torna como ele, e tudo é verdade, que não tem, então, eu vou abençoar a sua glória, e já vive aquele graça, glória a Deus, aleluia a Deus, quem faria isso, ele abre mão da sua glória, do direito de ser Europos, Aí ele se humilha e desce para viver com nós, semelhado com nós. Aí o merecismo aceita a petição e pausa o julgamento, ele desce, 33 anos, sofrendo como eu e você, ter dado as mesmas porções, acusação provocando para ele desistir, mas ele preferiu aceitar a nossa causa. Isaia diz que o castigo que nos tiver, o castigo que nos traz a paz, é que é a paz do Senhor e ele, e pelas ruas que desistiu a missão da nossa decisão do Deus. Combinado pela morte, por causa de nós.